Para reunir informações mais detalhadas sobre o artesanato brasileiro e facilitar a criação de políticas públicas para o setor, como linha de financiamento bancário, por exemplo, o governo federal criou um novo Cadastro Nacional de Artesãos. Agora mais simples e unificado, o sistema passa a funcionar a partir da próxima segunda-feira, Dia do Artesão. Veja na reportagem de Daniela Almeida. O capim dourado, conhecido como Ouro do Cerrado, é a matéria-prima do sustento de Lígia e outros 11 familiares. Pelas mãos dela, a fibra vegetal reluz o dourado em forma de bolsas, brincos e tiaras, ofício e dom herdados da avó, Índia. Sou artesanato, não sou ninguém. Sou a Lígia e ninguém. Artesanato é tudo na minha vida, tudo. Na banca ao lado, uma outra artesã. Enquanto expõe peças de crochê e linho, em uma feira de Brasília, a agulha da cearense Maria José não para. Em questão de horas, ela consegue fazer um casaco feminino, começar uma toalha de mesa e até mesmo enfeitar uma rede de balanço. Eu faço tudo. Tudo que se você imaginar, em artesanato, mandar eu fazer, eu faço. Qualquer tipo de artesanato. Basta eu ver. Eu vejo na televisão, passando o modelo lá, aí eu pego a agulha e começo a fazer e faço igualzinho. Já a Dejaci representa dezenas de trabalhadores manuais de uma cooperativa. Gente que, em suas oficinas, transforma habilidades em emprego e renda. Eu criei meus filhos com artesanato. Eu e a minha esposa. Em meio a sementes e instrumentos musicais, o baiano Eliseu sabe o poder social que o artesanato tem. O artesanato é a arte e cultura popular que está no Brasil inteiro, né? Através do artesão e através do artista, não só o artesão, artista plástico também, né? Tudo isso. Então, cabe ao governo ajudar o artesanato, ajudar o artesão, para que ele possa ter a oportunidade de passar para frente o que ele sabe, o que está dentro de si próprio. O governo federal quer conhecer quem faz artesanato no Brasil, quais são os materiais usados e mapear a atividade. Para isso, cria um cadastro único de artesãos. A partir desta segunda-feira, o novo Cadastro Nacional de Artesãos, agora mais simples e unificado, vai listar 52 atividades desenvolvidas a partir do uso de materiais como couro, madeira, pedras, metais, fibras, sementes e até a cachaça brasileira. A ideia é reunir informações sobre o artesanato brasileiro e, desta forma, facilitar o desenvolvimento de políticas públicas para o setor, como, por exemplo, linhas de financiamento bancário e desconto na compra de matéria-prima. Para se cadastrar, os interessados devem procurar as coordenações estaduais do artesanato para comprovar que são mesmo artesãos. Os aprovados vão receber a carteira de identificação da atividade, válida por dois anos, emitida pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Essa carteirinha traz, então, a cobertura previdenciária, a seguridade social para esse cidadão e traz também benefícios, como capacitação, como programas de promoção comercial. O artesão, o talento brasileiro, ele vai poder ter uma melhor, por exemplo, orientação quanto à gestão, numa filosofia de negócio, porque ele faz parte, obviamente, de uma economia formal do país que a cada dia se moderniza e se abre para o mundo. Nesta segunda-feira, será lançada também a cartilha, com o conceito e informações sobre o Programa do Artesanato Brasileiro do Governo Federal. Para aquele artesão, para aquele cidadão brasileiro que deseja participar do programa, para que ele entenda o seu enquadramento dentro do contexto de definições do Programa do Artesanato, ele vai ter essa cartilha. É uma espécie de um manual orientativo, onde ele vai conhecer, inclusive, o endereço da sua coordenação regional, ele vai ter informações sobre outras atividades relacionadas ao artesanato no Brasil, como, por exemplo, ações de exportação do artesanato desenvolvidas pela Apex.